É isso aí, cara. Eu também olhei isso aí na hora, né? O que eu vou fazer? Ferrou? Saúl, não teve? Associação em paralelo de resistor com capacitor. Não teve, Saúl? Bom, o negócio é o seguinte. Como é que é construído um capacitor mesmo? Placas, né? Uma delas aí são placas, né? E aqui? Um condutor, né? Um isolante, né? Um isolante. Ou seja, aí o fio está cortado. Então, na verdade, cara, para essa bateria vai sentir a presença desse cara e desse cara, né? E vai ter corrente elétrica circulando ali porque esse fio está cortado. Então, se eu quiser achar a corrente, V igual a R vezes I. O V, 12. Os R's estão em série, tudo bem? 4, 4, 12. Coincidência, hein? O I está dando 1 ampere. Porém, qual é a característica de associação em paralelo, seja de capacitor ou de resistor? A voltagem é a resistência. Ah, então a voltagem que estiver atuando nele também está atuando nele. Ah, entendi. Ninguém ia perguntar, retardador, né? Desculpa, galera. Me perdoa. Doente. No circuito representado na figura, o capacitor já está carregado. A carga do capacitor é... Então, tu vê, ele quer saber a carga do capacitor. Eu vou na fórmula do capacitor. Capacitância é Q sobre V. A capacitância está aqui. 1 micro. O que é micro? Parabéns. Carga. Preciso da voltagem. O leigo pode chegar e tasca 12 lá, né? Pois é, a tendência também. Mas, espera aí, cara. Isso aqui é um circuito em série. Uma parte fica aqui, uma parte fica aqui e uma parte fica aqui. Como são todos iguais, só porque são iguais, dividimos por 3. Então, 4, 4 e 4. De qualquer forma, vamos fazer o cálculo, né? Essa corrente é para todo mundo. V igual a R vezes I. Vamos pular a voltagem desse agora só. V igual a R, 4. O I, 1. Realmente deu 4 volts, como nós pensávamos. Como está em paralelo, a voltagem é a mesma. Então, essa voltagem eu tenho ali. Está dividindo, passa. Multiplicando. 4 vezes 1, 4. Vezes 10, que dá menos 6. 4 vezes 10, que dá menos 6. Porque é 4 micro, né? 4 micro, com a letra I. Beleza? Então, é isso. Quando tiver um capacitor em paralelo com o resistor, tu faz o cálculo normal, como se não estivesse ali, certo? E a voltagem que vai atuar nele é no qual ele está conectado em paralelo. Então, tu ignora ele até calcular a voltagem desse cara. Aí, tu descobriu a voltagem, finaliza. Se tivesse em série, cara, não ia ter corrente elétrica. Sim. Olha que legal. Aí, toda a voltagem ia estar... Olha que legal, hein? Presta atenção, hein? Ó, se fosse assim, cara, é só entre nós. Se fosse assim, cara, é um momento que ninguém iria chegar nessa parte ali. Certo? Isso aqui não é isolante, pô? Sim. Como é que a corrente elétrica vai atravessar? Não vai? Então, qual é a perda? Qual é a corrente aqui? Zero. A corrente aqui. E ali? Então, V igual a R vezes I, quantos volts eu estou aqui? O I é zero, né? V igual a R vezes I, R vezes zero dá zero. Quantos volts? E ali? Quer dizer que esses 12 volts que estão aqui, estão aqui. Que loucura, né, cara? Então, tu vê como o capacitor é um isolante na corrente contínua, não vai atravessar. Os resistores não vão roubar a parte da voltagem para eles, porque ele rouba a voltagem quando ele é percorrido por corrente elétrica. Toda a bateria fica carregando o sujeito. Aí, que seria 12 nesse caso. Legal, né? Então, que bom que isso aconteceu agora. Já estou te prevenindo para outras questões de capacitor. Elas são raras, essas questões que misturam capacitor e resistor. A UFs eu nunca vi. Não lembre de ter misturado nesse estilo aí. Certo? De qualquer forma, é muito bom a gente se preparar a ver, né? Está na hora de aparecer. Vamos para a próxima. Vamos lá, Pedro. Isso aqui. Aí, 20,07.